Se prepara Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada Nossa embaçada, na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar Bota o pica, ela chapa, eu quero ganhar Vá tão vermelho, custe eu cheia As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o pica, ela chapa, eu quero ganhar Vá tão vermelho, custe eu cheia Paranapapá, paranapá, paranapá, paranapá Quero ver descer, quero ver descer Paranapapá, paranapá, paranapá Melody Nós tão embaçadas Na galopada Sem ficar maluco com a nossa jogada A gente não para Nós tão embaçadas Na galopada Sem ficar maluco com a nossa jogada A gente não para Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra enlodir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra enlodir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra enlodir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra enlodir Se prepara Paparara, 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 parara, parara Parara